Cada quadrado da grelha é uma unidade quadrada com uma área de um centímetro quadrado. Então, cada um destes quadrados é um centímetro quadrado. Isto é um centímetro quadrado e isto é um centímetro quadrado e por aí adiante. E agora perguntam-nos qual é a área da figura. A figura que devem estar a considerar é este quadrilátero azulado e queremos saber a sua área. E quando falamos de área, falamos no espaço que a figura ocupa. Quanto espaço ocupa este quadrilátero? Quantos centímetros quadrados ocupa o quadrilátero? Para descobrir isso, poderíamos começar por contar. Aqui está 1, aqui está 1 centímetro quadrado que o quadrilátero ocupa e posso continuar a contar desta forma todos os centímetros quadrados que vejo. Aqui temos 2, 3, nesta linha temos mais alguns, 4, 5, 6. Aqui embaixo temos 7, 8, 9. Então, temos 9 centímetros quadrados preenchidos na totalidade. 9 centímetros quadrados. Mas isso não é a área total. Isso não é tudo o que a figura ocupa. Ela também ocupa estas partes mais pequenas, estas pequenas formas triangulares. E também as temos que contar. Vamos olhar para isto. Vamos ver se desenhássemos um destes triângulos numa unidade quadrada e depois se desenhássemos outro triângulo na outra metade desta unidade quadrada, poderíamos verificar que estes triângulos combinados formam uma unidade quadrada inteira. Então, podemos fazer isso. Podemos pegar neste triângulo, que é metade de uma unidade quadrada, e combiná-lo com esta metade de unidade quadrada. Então, se combinarmos estes dois, isso é uma unidade quadrada. Agora temos 9 unidades quadradas completas mais uma. Mas existem mais. Portanto, podemos continuar a combiná-las. Esta metade de uma unidade quadrada combinada com esta inferior formam uma segunda unidade quadrada. E, finalmente, temos aqui mais duas metades. Uma, duas, que combinadas formam outra unidade inteira. Então, temos 9 unidades quadradas completas, mais 3 unidades quadradas que formámos por combinação. Formámos uma combinando estas duas, uma segunda unidade quadrada com estas duas, e uma terceira unidade quadrada aqui. Então, temos 9 unidades quadradas completas e depois mais 3 unidades quadradas que formámos, o que dá um total de 12 unidades quadradas. Ou 12, neste caso, a nossa unidade é centímetros, 12 centímetros quadrados. A nossa figura, ou quadrilátero, ocupa 12 centímetros quadrados. Então, tenho uma área de 12 centímetros quadrados. E, finalmente, a nossa figura, ou quadrilátero, em uma área de 12 centímetros quadrados. E, finalmente, a nossa figura, ou quadrilátero, A CIDADE NO BRASIL